E aí galera, olha nós aqui de novo, olha o Jovaninha Olha o Jovaninha, olha o Jovaninha, toda do estilo Tá com cara de americana mesmo É isso aí Vamos Jovaninha Vamos passear na praia hoje Vai Jovaninha Segura aí Vai, 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 vai Vou na areia, toma Calma 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.